Das sete fabricantes de vacinas que anunciaram o desenvolvimento de um imunizante contra a Covid-19 aqui no Brasil, apenas uma completou a primeira fase de testes até agora, mas ainda assim com atraso. A Danusa Azevedo volta agora para contar para a gente qual é essa vacina e qual a importância de termos o nosso próprio imunizante. Danusa, é com você. Jordeva, muito tem se falado desde o início da pandemia sobre vacinas e principalmente a importância de se ter uma vacina 100% brasileira. Ao que tudo indica, a gente vai precisar tomar a vacina contra a Covid todos os anos e um imunizante 100% brasileiro nos deixaria independentes do fornecimento de outros países. Mais de sete candidatas brasileiras, de sete vacinas brasileiras, apenas uma completou a primeira fase de testes até agora, a Butanvac do Instituto Butantan de São Paulo. Ela completou essa primeira fase de testes, mas completou com oito meses de atraso da data que foi estipulada pela Anvisa. O Instituto Butantan chegou a se pronunciar numa coletiva, através do diretor Dimas Covas, que se corressem tudo bem, se desse tudo certo aí nesse período de testes, a Butanvac poderia ser aplicada ainda em julho de 2021, mas não aconteceu. Os cientistas encontraram uma série de dificuldades que vão desde falta de estrutura, de insumos, para fabricar as primeiras doses, até os pedidos aí de ajustes de protocolos de pesquisa. Além da primeira fase de teste, a Butanvac ainda tem que passar pelas fases 2 e 3, que ainda não tem previsão de quando que vão sair aí os primeiros resultados e nem quando que vão começar esses novos testes, né? Então, realmente, Jordeva, sem previsão, por enquanto, de que tenha uma vacina 100% brasileira aqui para a gente. Volto com você aí no estúdio. Um abraço, obrigado.